Bom dia, meu filho. Bom dia, mamãe. Eita. 8603. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho. Bom dia, meu filho. Olha o estado da mamãe como já está, dobra aqui. Vamos tomar banho, lavar a mãozinhas, direitinhos, direitinhos, direitinhos. Abre a mãozinha, mamãe, para a mamãe, para a mamãe, para a mamãe lavar direitinho, filho, lavar o pescoço. E aí, papai? Marinho. Deixa eu não me abatar as pernas, os dedinhos do pé. Para ficar chiquinho, não arrasar, deixa. Vamos levar os dedinhos, para não ficar chiquinho. Banho gostoso, banho gostoso, mamãe. Amor. 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 Minha vida. Luan. Meu amor. Lá vai a bochechinha Mãinha linda e fofinha Agora enxagou Mãe linda e fofinha Acomida 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 O Agape Cê já leu o Agapinho? Não O águia aqui, o águia aqui, a manilha também com a área menor, só que eu esqueci tudo. Esqueceu tudo? Tu vai ter que ir, o águia aqui também vai entrar aqui. Não tem problema, não tem problema. E o que é uma coisa? É, quem tá perto de você? Quem tá perto de mim é minha mãe, ele vai. Espirrou, não tem um momento. Saúde. Vamos sair. Já lavou. Vamos lavar só as costinhas agora. Vamos lavar as costinhas. Ai, minha tia, minha tia Carla também tá aqui. Ah, bom. Esqueceu a tia? Tia Carla, ele te secou, não pode. Tá, e aí, tem mais. Vamos levantar. Ei, levanta aí. Vou lavar sabe o que, papai? É a minha budinha. Agora, filmamento aqui. Já tá bom, tá bom. É a minha... Ai, meu irmão. Eita, é bonita. Ei, paiinho, dá chão, paiinho. Tchau, papai. Tchau, papai, agora eu vou me enxugar. Olha aí, pronto. Acabou essa farra. Enxuga. Tchau, papai. Tchau. Tchau. Vamos enxugar, né, meu amor? Enxuga.